Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Kelly Honey e hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa que eu tenho meses, semanas, tentando vir aqui falar pra vocês e eu não consegui, mas hoje eu vim falar, tá? Você aí que recebe pelo Remessa Online, que você recebe seu dinheirinho do YouTube pelo Remessa Online, hoje eu tenho uma coisa pra contar pra vocês que eu acredito que muitos não sabiam, assim como eu não sabia, tá? E eu vim compartilhar com vocês essa informação, porque eu sei que vai fazer diferença no seu recebimento, nos seus ganhos, tá bom? Então, se você não recebe pelo Remessa Online, mas você tem um canal aqui no YouTube e você vai monetizar esse canal com fé em Jesus Cristo, vai monetizar, eu tenho fé, eu acredito nisso. Se você tem canal, deixa o link do seu canal nesse vídeo aqui, sem problema nenhum. Pode deixar aqui pra galera lá, dá uma força, tá? Você vai lá dar uma força no canal do colega, porque é assim que se faz, tá bom? A união faz a força. Então, gente, eu vim contar pra vocês isso. Como vocês viram aí no título do vídeo, né? Como... Como não? Tô ficando doida já. Já gravei um monte de vídeo hoje. É... 15% de desconto, parceria exclusiva no Bake, Remessa Online, tá? Gente, o Remessa Online, ele tem uma parceria com o banco no Bake, no Bake, no Bake. Não é propaganda, não é público, tá? Não tô ganhando nada nem da Remessa, nem da no Bake, da no Bake. Ah, enfim. Cada um vai entender de forma que quiser. Tô meio doida já. Então, vamos lá. Sem mais delongas, sem enrolação. Você quer ganhar 15% na hora de fazer o seu câmbio do seu dólar do YouTube na Remessa Online? Você vai aprender agora e você vai botar em prática, sim, porque você vai ter uma Remessa pra receber. Eu tenho fé que eu já tô assim, ó. Good vibe. Então, vamos lá. Na prática. Gente, eu não sabia disso. Sempre eu fazia o meu câmbio na Remessa Online. Sempre. Desde quando eu comecei a receber pelo YouTube, eu faço pelo Remessa Online. E o Remessa Online, ele tem um desconto pra se você conseguir pessoas que usem o seu código, tá? Se a pessoa usar seu código, você vai ganhar um descontinho e a pessoa também vai ganhar. Então, os dois ganham. Vou até deixar meu código aqui. Se eu não deixar aqui, vai estar no link, tá? Na descrição. Use meu código pra ganhar desconto. E se quiser deixar o seu aqui nos comentários, também pode deixar, tá? Sem problema nenhum. Deixa aí pros coleguinhas usarem, tá? Todo mundo ganha. O importante é isso. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui como ganhar mais descontos. Além das pessoas usarem o seu cupom, você também ganha. Mas isso demora, gente. Demora. As pessoas têm que usar. A grande maioria não usa. Mas hoje vai usar, né? Hoje vão usar. Vou deixar meu código aqui. Você deixa o seu também, que a gente tá me assistindo. Se for youtuber, se tiver uma conta na Remessa Online, todo mundo vai ganhar desconto. Aí, a Nubake, a Nubuck, a Nubake. Vou falar a Nubake, vou falar a Nubake. Fez uma parceria com o Remessa Online. Eles vão te dar 15% de desconto se você fizer a sua remessa pela Nubake. Se você recebeu o seu dinheiro na Nubake, vocês entenderam? Eu sempre recebi do Remessa na Nubake. Mas eu não sabia disso. Eu não sabia. Aí eu fui descobrir isso mexendo no aplicativo da Nubake. Eu vi lá. Ganhos internacionais. Aí eu falei, oxi. Mas menino, por que eu não fazia isso antes? Aí que a ficha caiu. Porque eu tava perdendo dinheiro. Mas hoje eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. Ganhar desconto. Então vamos lá. Vou botar o gravador de tela aqui pra funcionar. Tá bom? E vou deixar passando aqui, ó, do ladinho pra vocês me acompanhar. Beleza? Vou entrar no meu aplicativo da Nubake. Vou entrar com a minha digital. E aí, gente, não se lute com esse saldo aí, tá? Isso aí é de uma conta que eu tenho que pagar hoje ainda. E aí eu vou procurar aqui, ó. Transferência Internacional. Transferência Internacional. Vocês vão procurar esse globinho aí. Que eu nunca tinha entrado, mas quando eu entrei eu fui ver. E vai clicar nele. A partir do momento que você clica... Vou pausar que vai ter barulho agora. Ai, meu Deus. Barulho. Também eu quero gravar na janela. Então vamos lá. Não vou pausar, não. Vamos lá. Foi rapidinho. Aí, ó. Transferências Internacionais. Envie e receba dinheiro do exterior de maneira rápida e segura. Gente, é muito top. Você pode enviar. Vou clicar aqui em enviar. Só pra vocês darem uma olhada, tá? Vocês cliquem em enviar. Vai mais barulho. Vocês cliquem em enviar. E vocês escolhem o valor. Vocês escolhem a forma que vocês querem converter, tá bom? Ó. Tem também... Ó. Vou botar em euro aqui. Vou botar em dólar. Vou botar no que eu quiser. Tá? E aí vocês fazem. A no B que vai dar 15% de desconto. Do mesmo jeito. Se você enviar. Agora, se você quiser receber. Que é o que a gente faz. Que a gente recebe o Remessa Online. E aí eu vou clicar aqui, ó. Em receber. Receber transferências internacionais. Receber dinheiro do exterior de maneira rápida e segura. Tá? Parceria exclusiva. No B que e Remessa Online. 15% de desconto. E aqui eles vão te ensinar como você vai fazer. Veja como funciona. Faça seu cadastro. Né? Crie uma conta gratuita no Remessa Online. Que a grande maioria dos youtubers já tem a conta no Remessa Online. Eles já tem. Então, se você recebe pelo Remessa Online. Você já tem sua conta, tá bom? Aí você vai criar sua conta. Se você não for ainda não receber ainda pelo Remessa. E vai fazer o login. Você vai escolher a moeda. A moeda, né? Que você quer receber. No caso da gente, a gente recebe em dólar. E quer fazer o câmbio em real. E você vai compartilhar os dados bancários. Entre o Remessa. E o seu pagamento no exterior. Aí você vai fazer o resgate. O dinheiro chega na Remessa Online em até dois dias úteis. Realiza o resgate em reais. E transfira para a sua conta bancária. A gente vai transferir do... Na verdade, a gente não. O Google AdSense, ele vai jogar no seu Remessa Online. E o seu Remessa Online vai jogar na Nubake. Se você fizer essa parceria entre Remessa Online e Nubake. Você vai automaticamente ganhar 15% de desconto, tá? Seu dinheiro, seu câmbio lá. Sua taxa, sua tarifa. Vai ganhar 15% de desconto em cima. Então, você vai clicar e ir para Remessa Online. Gente, quando você fizer isso. Você vai entrar na sua conta do Remessa Online. Que eu vou mostrar aqui. Eu não vou entrar porque eu vou mostrar a print isso agora. De uma Remessa que eu fiz mês passado. Não, mês 7. Mês retrasado. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Porque só tem como explicar na hora que você faz. Mas aí, como eu fiz e não tive tempo de gravar. Eu tirei print para mim estar mostrando aqui agora. Aí, como você já possui, né? Conta, você vai fazer seu login. E lá aqui em cima já vai mostrar. Que você está sendo transferido pela Nubake. Aí você vai fazer seu login. Num Remessa Online. E... Deixa eu cancelar aqui a gravação de tela. E vir para o sprint agora. E aí, você só vai fazer isso quando você for receber do Remessa, tá? Só faça isso que eu estou te ensinando agora. Quando você for receber do Remessa. Quando você tiver saldo para receber. Não faça sem saldo, não. Que não vai adiantar. Porque você não vai ganhar desconto em cima de quem? Nada. E toda vez que você for fazer saques do Remessa na Nubake. Você for fazer esse câmbio. O desconto de 15% já vai entrar automático. Tá? Você não precisa ficar fazendo isso o tempo todo. Não. Você fez uma vez. A Nubake já vai entender que você quer a parceria com a Remessa. E automaticamente, toda vez que você for fazer. Receber. Você vai receber com desconto. Tá bom? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um print que eu vou deixar aqui na tela. Da vez que eu fiz meu último câmbio do YouTube. No Remessa. Como vocês podem ver. Vou deixar bem. Ó. O desconto por indicação. Ó. Para vocês verem como que é importante o desconto por indicação. Eu já estou com 50% de desconto por indicação. De indicação de quê? Das pessoas usarem o meu código. Tá? Quanto mais as pessoas usam o seu código. Mais você ganha desconto. E quem usa o seu código, ganha desconto também, gente. Entende como é importante você usar o código do colega. O colega usar o seu código. Todo mundo ganha desconto. Então, use o código do colega. Pelo amor de Deus. Aí, mostra aqui. Vou deixar o print aqui para vocês verem. O desconto que eu ganhei. Né? Era para ser 1,64%. Foi 0,73%. Já faz uma diferença absurda, tá? Não adianta você me falar que não faz. O que faz? E aí, vamos aqui para o que realmente interessa. Que é o desconto da Nubake. Tá? Aqui entrou os 15%. Olha o print aqui na tela. O mesmo que eu estou falando para vocês. Só mostra aqui. Entrou os 15% da Nubake. E entrou também os 45% da indicação. Tá? E aí, a minha taxa de câmbio comercial, ela caiu. Né? Automaticamente, de 12% ela caiu para 5,61%. Meu IOF também caiu para 2,76%. E minha tarifa externa manteve. Que é aquela tarifa que eu falei no vídeo anterior. Tá? Para vocês que a remessa ia estar cobrando agora. Tá? Então, esse valor de R$39,90 é fixo. Todo mundo que trabalha com a remessa é fixo esse valor. Todo mundo já sabe. Já fiz vídeo aqui. Quem não viu, olha aí no canal que vocês vão ver. E aí, gente. Automaticamente, né? A minha tarifa diminuiu. E eu consegui fazer um câmbio muito maior. Né? De R$141,90 dólares. E eu consegui R$683,00. Tá? E se eu não tivesse esses 15% e esses R$45,00 por indicação? Obviamente que eu não ia ter esses R$683,00 em reais. Certo? Porque quando você faz a conversão, quanto maior for sua tarifa, quanto maior for o IOF, menos em reais você recebe. Então, assim, faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda, 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 toda. Isso aqui foi dois meses atrás. Mas, assim, o dólar tava R$4,81. Tem bastante tempo. Dois meses atrás. E eu quis trazer pra vocês, porque eu sei que vale super a pena. Tem muita gente aí recebendo pelo remessa que não sabe dessa parceria com a Nubake. Então, eu quis trazer porque pra mim foi vantajosa. E eu acredito que se você também recebe no remessa e você quer ganhar esses 15%, receba na Nubake e faça essa parceria que você também vai ganhar. Muitas das vezes você faz essa parceria no Inter. Faz essa parceria no... Essa parceria não. Você recebe pelo Inter ou recebe por qualquer outro banco. E não ganha nada. É a Nubake que tá te dando 15%. Não é publi. Já falei aqui pra vocês. Não é publi. É porque pra mim foi vantagem. Então, eu quero passar adiante. Pra ver se é vantagem pra outras pessoas também. Então, é isso, meu povo. Eu espero que eu tenha explicado da melhor forma que vocês tenham entendido. E se foi útil pra você, tá? Se você conseguiu aprender ou se você vai utilizar, deixa um like. Se inscreve no canal pra tá me ajudando. E comenta aqui alguma dúvida que você tiver. Qualquer dúvida eu vou tá respondendo, tá bom? Pode ser qualquer coisa. Ah, eu não consegui fazer. Ah, isso aqui. Como que você fez isso aqui? Pode deixar aqui que eu vou tá respondendo. E lembrando que se você tiver código, se você tiver canal e estiver me assistindo, pode deixar linkado aqui embaixo nos comentários pra as pessoas irem lá se inscrever pra dar uma força. E use o meu código, use o código do colega que estiver aqui também, tá bom? Ó, beijo e até o próximo vídeo. Tchau.